Ô, tem uma mulher aí que chama Janice, uma que eu saí ontem, eu quero que vaza do meu canal, é pra cair fora mesmo, e o filho dela também, seguidor do meu canal aí, alguma coisa do tipo, eu quero que saia do meu canal, eu não sei o nome do cara, mas se eu descobrir quem que é, eu mesmo vou lá e bloqueio, ela eu já vou bloquear aqui nesse canal. Ah, moleque, eu só passo raiva com gente mesmo, não tem condição isso não, eu só passo raiva com gente, é pra sair fora rapidinho do canal, tá, não faz eu perder tempo descobrindo quem que é, não, essa Janice aí eu já bloqueei no Instagram, no WhatsApp, no telefone, e tô caçando aqui, eu tô indo caçar outro lugar pra eu ver o jogo, que eu fui lá no diretor agora, pra ver o jogo, ela já tava lá, veio com o papo de vou lá tomar jeans, uma mulher que tava interessada em ter alguma coisa comigo, sai sozinha, qualquer um de vocês sabe a resposta, parece que ela não sabe não, então, o dia que ela estiver no diretor, eu não vou, ou melhor, se ela continuar frequentando, eu paro de ir no diretor, é isso, é pra sair fora do canal, vocês dois, cai fora do canal, quero vocês aqui não, são mal vindos aqui, vou caçar outro lugar pra eu ver o jogo, ela tá lá tomando o talzinho dela, daí pra ficar com quem quiser, sai com quem quiser, eu não gosto de gente, gente só dá desgosto, vou caçar um outro lugar pra eu ver o jogo aqui.